De volta com o Espaço Feminino, os nossos convidados estão preparadíssimos, é só você ligar fazendo a sua pergunta 2112-6222, o telefone para você falar e perguntar sobre consumo feminino e já já eles vão nos responder a respeito de uso de cartão de crédito para esse final de ano, como é que fica essa questão de cheque, crediário, porque às vezes a gente coloca o pé na jaca, né gente? Gente, não dá, não é que não deu, é que não dá, mas agora nosso chefe aqui, Rodrigo Augusto, vai estar fazendo então os pastezinhos de forno, né? Uma ideia para os petiscozinhos de Natal? Natal, Ano Novo, a gente não quer fazer aquela ceia enorme de Ano Novo, né? Então a gente pode estar fazendo os petiscos, os salgadinhos. A receita, você, francamente, essa receita, ela é econômica? É um pouquinho, cara. É um pouquinho, cara? Mas ela pode se tornar econômica, no caso? Pode, pode sim. Então, não, eu estou falando isso por conta dessa questão do final do ano e a gente quer estar reduzindo os gastos e aí o Rodrigo dá uma ideia para a gente, se tiver alguma sugestão. Isso, os recheios a gente pode estar variando e economizando neles, né? Por exemplo, eu tenho um aqui que é só um pedacinho de ameixa e bacon. Ah, então não fica tão saudável, assim, tão caro. O mais caro aqui da massa é o creme de leite. Ah, também não é assim, né? Né? Então, assim, é uma coisa que é um pouquinho mais cara, mas não, assim, absurda, né? Então vamos começar nossa receita. Tá, 800 gramas de farinha de trigo peneirada, tá? A gente sempre peneira para poder tirar todas as sujeirinhas, tudo que vem junto com a farinha. 300 gramas, 300 gramas de manteiga. Temperatura ambiente, Rodrigo? Sempre. A gente sempre usa manteiga e ovo, sempre temperatura ambiente, tá? Ok. Duas colheres de sopa de fermento em pó. Tá? Sal a gente coloca a gosto. Eu nunca coloco muito sal, porque a gente sempre vai caprichar um pouco mais no recheio para dar mais sabor. É só para corrigir, né? Só para corrigir. Se eu fosse fazer ela doce, acrescentaria aqui agora uma colher de açúcar. Ah, então... Para poder a massa ficar mais coloridinha, né? Não ficar tão branquinha assim. Ah, então a diferença do salgado, do salgadinho... Justamente. O açúcar dá coloração. Estou tirando aqui para te ajudar, tá? Isso, obrigado. Então aqui a gente mistura tudo com a mão e vamos colocando o creme de leite aos poucos. Então o creme de leite é mais ou menos 300 gramas, né? Porque se for o creme de leite de lata, que ele é mais grossinho, a gente coloca 300 gramas. Se for o creme de leite de caixinha, a gente vai colocar um pouquinho menos por ele ser mais líquido. Fui informada por Letícia Maria que você vai precisar desse? Vou. Então devolvendo. Vamos lá. E aí a gente vai amassando com a mão mesmo, tá? Esse aí, você acompanhou, tá acompanhando aí, são os ingredientes para a massa, que seria para o salgado. Isso. Se fosse, no caso, usar o doce. A gente coloca uma colherzinha de açúcar para poder também dar o docecado e mudar a coloração, ficar um pouquinho mais... Legal. Tá bom? E aí tem esse trabalhinho com a massa que... Isso, que eu não vou fazer ele todo, que eu já tenho uma massinha pronta. Tá? Então explica para a gente, você colocou essa... Depois que ela fez, integrou todinha... Isso, ficou toda homogêneazinha. Ah. Aí eu boto ela para descansar duas horas na geladeira. Tá? Para ela poder ficar bem homogênea, bem legal. Você pode ir lá na sua mão ali, que aqui a gente já tem uma. Ok? Eu vou passando para vocês de casa os ingredientes que você já viu aí dessa massa do nosso pastel. Posso, chefe? Pode, com certeza. Então está aí no vídeo para você os ingredientes. 800 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de manteiga, 300 gramas de creme de leite, sal a gosto, duas gemas para pincelar e uma colher de fermento em pó. Para o recheio do pastel, a gente está fazendo aí o pastelzinho salgado, né? Então é um peito de frango que foi cozido, desfiado, 200 gramas de ameixa para o que for doce, para a massa doce, né? Não, para o agridoce, que é o ameixa com bacon. Para o agridoce, Márcia Costa. Não se mete na receita, Márcia Costa. Só diz. 200 gramas de bacon e para o recheio do tartelete, um copo de requeijão e dois ovos. Isso. Então aqui eu já tenho a minha massinha pronta, descansada. Que ficou... Duas horinhas. Duas horas. Na geladeira. Tá. Para poder ficar bem homogêneo, tá? Tudo bem. E aí, o que as pessoas erram muito na hora de abrir essa massa e modelar é tacar muita farinha, né? Na hora de abrir. E aí, esse pastelzinho, ele não vai ficar bom, né? Segredo do chefe, então, gente. Então, como a gente faz? A gente pega um pedaço dessa massa, né? E vamos abrir entre dois plásticos. E aí, eu tenho certeza que não vai farinha nenhuma. Ah! E não vai agarrar na minha mesa. Pronto. Ok. Difícil, né? Totalmente tranquilo. Para você que... Para você que está em casa e está pensando aí nos petiscos de fim de ano. E pode até ser para algumas reuniões que vão acontecer durante esse... Sim, sim, amigo oculto, né? Precisa de alguma coisinha para... Para beliscar. Beliscar. Então, aí eu começo minha modelagem. Tá. O recheio, o que eu fiz? Eu peguei meu frango, cozinhei, desfiei. Depois, eu refoguei ele com cebola e alho, né? Botei um pouquinho de extrato, cheiro verde. E aí, agora, depois de frio, eu começo a rechear. Tá. Então, eu vou fazer dois modelinhos de pastéis para o pessoal poder aprender. Um redondinho, que é tradicional. E um quadradinho. Rodrigo, no vídeo, a gente tem aí os contatos, os seus contatos de telefone da Faietec, né? Isso. E eu queria que você pudesse falar para o pessoal de casa, porque a Faietec é super parceira, se tem ajudado bastante a gente aqui no espaço. Isso, isso. Por exemplo, quem quiser tirar alguma dúvida, é só ligar lá por 2332-4140, lá na Faietec, me procurar lá, né? Ou pelo site www.faietec.rj.gov.br. Fala um pouquinho para o pessoal de casa, os cursos da Faietec são fantásticos, né? Nossa, vocês não têm noção. Cursos técnicos maravilhosos. Inclusive, tem alunos lá que já saem, já abrindo o seu próprio negócio, né? Tem vários alunos meus que, quando eu ensino o salgadinho lá para eles, ou montam uma fábrica, ou montam um bufezinho, né? E aí é o orgulho da gente, na verdade, né? Nossa, muito bacana. Então, aqui o quadradinho, né? Colocou o recheio. E aí, botamos o recheio, selamos bem aqui com o dedinho, tá? Vamos modelando assim para ficar bonito. Agora o redondinho. O redondo, a mesma coisa. Tá? A gente bota aqui o recheio. Eu gosto de pastelzinho com bastante recheio. O salgado tem que ter recheio, né? Ah, eu acho. Tem que ter massa, mas também tem que ter recheio. Porque aquele pastel que a gente come e ele faz... Ah, gente, ninguém merece. Pastel de vento não dá. Pastel de vento não. Aquela ventania no rosto da gente não dá certo. Isso. E aí, ela também pode diversificar, né? Pode, pode. O recheio a gente pode colocar de calabresa. Sim, pode ser sim. Pode colocar de bacalhau. Ou um bacalhau, né? Pois é. E pode ser também um presunto com queijo. Um queijo. Queijinho minas. Um queijo cremoso. Tá bom, né? Aqui a ameixa, eu tiro só um pedaço dela, tá? Para não ficar muito doce. Um pedacinho de bacon. Tá? E aí a gente vai colocar aqui no meio só. E aí fecha só as duas extremidades. Ah, tá. Porque mostra para a amiga de casa, o Samuel, aquele que já está pronto ali, para ela poder ver. Olha como é que ele fica. Assado o recheio. Para você de casa ver. Justamente, o recheio fica aparecendo. A amostra, é. Como se fosse um pastel aberto, na verdade, né? Eu queria perguntar dos nossos convidados. Mandam bem na cozinha? Mais ou menos. Ih, olha, Eduardo, foi firme e forte. Sim, Eduardo? Sim. Qual é a sua especialidade, doce ou salgado? Salgado, doce... Não, não. Pudim de leite. Só pudim de leite. Não, pudim de leite para... Com furinho. Ó. Aí! Ah, não pode. Não pode ter furinho. Uou, mandou bem. Furinho não pode. Não pode não, Chefe? Não, não pode. Olha só. O pudim, que é comercializado, ele tem que ser liso. Ah. Né? Tá vendo? Para dar uma aparência mais bonita e tudo mais, né? Ele fica mais degustativo. É. Ah, mas aquele com aquele tipo... Muito bom, Chefe. Aqui, ó, as torteletes eu faço assim, ó. Olha, vamos para a tortela. Ó, concentra, Márcia Costa. Vamos lá. Ó, coloquei as forminhas aqui de cabeça para baixo na massa. Depois eu viro elas e passo a mão. Simples assim, né? Simples. E assim eu faço mil, faço dois mil, faço três mil de uma vez. E esse bom humor e essa sua empatia toda, os alunos, então, curtem para caramba, né? Pois é. Porque se for do jeito que ele está fazendo aqui a aula dele, o pessoal deve amar. Inclusive, eles estão me vendo, quero mandar um beijo para os meus alunos, que eles pediram. Manda um beijo para mim, professor. Olha, gente, que legal. E aí, ele é assim, ele é gente fina assim aí com vocês também, ou puxa a orelha, legal? Ah, de vez em quando eu puxo a orelha, isso aí... Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que botar a ordem na casa. Justamente, ó, acabei de ajeitar aqui, ó, bonitinho. Tiro o excesso, se a massa estiver muito grossa na hora que a gente abrir. E aí, o recheio desse, eu faço um pouquinho diferente. Porque tem que ser um recheio mais úmido, né? Para poder... Esse é o recheio agridoce que a gente vai... Não, o agridoce é esse aqui, ó. Não, o agridoce foi aquele do... Esse daqui é o da... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Do bacon com a... Isso. Da tartelete, ó, só vou misturar aqui. Olha, como é que é o nome da menina que eu esqueci? Da ameixa. O bacon e a ameixa, assim, eu esqueci o nome dela. Aqui eu só vou misturar o frango... Tá. ...com o requeijão. Que esse daqui é muito diferente, esse recheio. Que geralmente, quando a gente faz uma tortinha assim, uma tartelete, uma torta grande... Ah. A gente geralmente faz uma quiche, que é creme de leite e ovos. Aham. Eu não, eu estou colocando o requeijão... Certo. É, aquele que a gente usa, bonitinho de copo, e dois ovos. E aí eu misturo tudo. Esse, então, é o recheio. É o recheio da tortelete. Difícil, né? Então, posso fazer com bacalhau, posso fazer com calabresa, posso fazer... Aliás, eu, assim, eu particularmente não gosto muito, mas eu conheço gente que gostaria de fazer até com carne moída. Eu acho que ficaria muito bom também. Ah, gente, não fala isso. Não fala isso, que essa produção... Jesus Cristo. Gente, vocês não sabem. Lá na Twitter tem alguém que adora o negócio de uma farinha. Ah, eu estou sabendo. Eu vi o programa. Eu vi, eu estou sabendo. Gente, olha, meu Deus do céu. Eu estou sabendo que tem gente que gosta de uma farofa. Pelo amor de Deus, tá vendo? Essa fama está se expandindo. Está indo além fronteira, esse negócio da safaria, meu Deus do céu. Tem que chamar alguém de Manaus aqui no programa, fazer aquelas farofas que eles fazem lá. Pois é. O pessoal lá manda bem nisso. É uma farofa que ele ia gostar, um prato que a gente chama de roupa velha. Já ouviu falar? Olha, tá vendo? É como se fosse... Chefe, então vem fazer depois aí. Vem, vem, sim, com certeza. É um prato que é de carne seca, com bastante farinha, com bastante cebola. Ganhou o pessoal lá da suíte. Vamos filmar agora você. Muito lindo, ó. Olha, colocou lá, ó. É um prato muito antigo, isso aí mesmo. Muito antigo mesmo. E aí aqui eu só pinto meus pastéisinhos. Isso aqui é o modelo, tá, gente? É claro que o chefe faz assim em grandes quantidades. Nossa. Pra você ver... Nem falo. Chefe Rodrigo hoje com a gente. E muito legal essa companhia. Ah, você que tá fazendo aniversário hoje, tá celebrando com a gente. Felicidade. Olha, essa semana, junto com você, a gente tá aí pensando nessa sabedoria viva do próprio Deus, que é Jesus, dentro da gente, vivo em nós, pra orientar a nossa mente, a nossa vida, a andar sempre de glória em glória. O texto que é, pra você que tá fazendo aniversário hoje, é o mesmo da nossa oração. Felicidade. Tá aí no vídeo. Essa é a nossa oração que nós pedimos a Jesus por você, ao nosso Pai glorioso, que dê a você espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Felicidade, chefes, capítulo 1, versículo 17. Muito bem, e agora, chefe? Agora eu só tô decorando. Ai, olha o detalhe da decoração aqui, Samuel. Eu acho que a gente pode tirar aqui? Pode. A frente pode, podemos. Olha, esse aqui é pra quem? Esse aqui é pra ninguém inventar colocar farinha aqui no tartareiro. Viu? Deixa eu tirar aqui, chefe. Aqui, ó, eu fiz uma decoração de gergelim preto, que eu posso estar colocando. Agora é a decoração, então. Isso. E também é legal fazer isso, porque as pessoas começam a aprender que, por exemplo, se eu faço um pastelzinho de frango, eu tenho como identificar que esse é de frango. Se eu faço um pastelzinho de camarão, eu pego e coloco um... O que vai decorar como... Justamente um oréganozinho, pra poder saber que é de camarão. Sinalizar, é, como forma de sinalizar. Ah, muito legal isso. Boa ideia. E aí agora, só, vai pro forno, 25 minutos. E aí, mandar pra sua encomenda ou degustar. Ah, maravilha. Vamos pro intervalo. Antes da gente ir pro intervalo, tem aí uma ótima sugestão da Rinode pra você. Dá uma olhada. A quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado. Com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Torne-se um consultor Rinode. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307.